Olá, conheço algumas das recentes decisões do STJ. O Superior Tribunal de Justiça reformou decisão do TJ de São Paulo que havia anulado licitação para concessão do serviço de iluminação pública na capital paulista. E o ministro Reinaldo Soares da Fonseca concedeu a uma mulher de 60 anos o direito de aguardar no regime aberto a reanálise do cálculo da pena, a qual foi condenada por furtos cometidos em 2006. Já a Corte Especial rejeitou denúncia contra o desembargador Alexandre Vitor de Carvalho por suposta corrupção passiva, por considerar que não houve indícios suficientes que comprovassem a vantagem indevida apontada pelo Ministério Público. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!